O alerta é da Ordem dos Enfermeiros da Madeira. Os lares de idosos que temos na região, públicos, privados ou sociais, são mais estruturas de cuidados continuados do que propriamente onde as pessoas de idade vão tomar chazinho e pernoitar. Não é nada disso, a maior parte daquelas pessoas que estão lá são pessoas que têm múltiplos problemas. E, portanto, é mais saúde até do que social. Mas reparem que eles são geridos como se casas de chá se tratasse. Em causa está a falta de profissionais de saúde em número o suficiente. Enfermeiros e médicos nos lares de idosos. Se não tem assistência cabal aí, acaba por depois ter que parar a urgência, aos entrenamentos e vão tardiamente, têm complicações e isso vai tudo derramar à saúde. Segundo a Ordem dos Enfermeiros, o Governo também não controla o que se passa dentro dos lares de idosos. O Governo perde o controle. Depois aqui fica um bocado escondido, lá no... Enfim, cada organização com o seu estatuto mais religioso, mais social. A Ordem vai mais longe. Considera que foi um erro abrir à iniciativa privada e às instituições de solidariedade os lares de idosos. Outro tema, os enfermeiros contratados. A Ordem espera que o Governo cumpra a promessa de que vai contratar 400 novos enfermeiros até o fim do mandato. Faltam 130. A Ordem reuniu a Assembleia Geral. A Ordem e Assembleia Geral.